Não há papel Nem para ir ao WC Era um tipo bem disposto A vida corria bem Isto agora deu para o torto Não há nada para ninguém O pessoal está de tanga Está tudo sem dinheirinho E aqui neste país Quem se lixa é o Zé Covinho Não há papel, não há papel Já ninguém me dá fiado Não há papel, não há papel Não vou viver em teu lado Não há papel, não há papel Estou bem preso, já se vê Não há papel, não há papel Nem para ir ao WC Era um tipo bem disposto Andava sempre a cantar A vida deu uma volta Até perdi o piar Eu vivia bem feliz Eu vivia bem feliz Neste canto junto ao mar Mas a crise apertou Nem me deixam trabalhar Não há papel, não há papel Já ninguém me dá fiado Não há papel, não há papel Não há papel, não há papel Estou bem preso, já se vê Não há papel, não há papel Nem para ir ao WC Nem para ir ao WC Não há papel, não há papel Já ninguém me dá fiado Não há papel, não há papel Não devem vir em teu lado Não há papel, não há papel Estou bem preso, já se vê Não há papel, não há papel Nem para ir ao WC Não há papel, não há papel Já ninguém me dá fiado Não há papel, não há papel De viver entalado Não há papel, não há papel Estou bem preso, já se vê Não há papel, não há papel Nem para ir ao WC Não há papel, não há papel Já ninguém me dá fiado Não há papel, não há papel De viver entalado Não há papel, não há papel Estou bem preso, já se vê Não há papel, não há papel Na império da você